Conversa com meu povo Querido irmão, querida irmã Existe um desafio em nosso tempo muito significativo que é a defesa da vida a valorização da vida proximamente entidades da sociedade inclusive com participação de várias religiões e de várias igrejas e nós também estaremos juntos farão uma manifestação contra o aborto a pastoral familiar do Regional Norte 2 junto também com a Arquidiocese se prepara para fazer uma outra manifestação em torno do dia do Nascituro porque nós estamos impressionados com aquilo que se fala e que se faz a respeito de aborto como a legislação brasileira infelizmente está encontrando uma série de subterfúgios de caminhos para que se faça aborto e que se legalize ainda que não haja uma mudança com uma lei formal Correu o Brasil nos últimos dias um texto escrito por uma pessoa muito inteligente chama-se Reinaldo Azevedo fazendo comentários a respeito de cenas que apareceram na televisão recentemente nas quais se mistura uma afirmação dizendo que é uma das principais causas de morte de mulheres no Brasil o aborto depois com uma declaração pseudo-religiosa dizendo que uma pessoa que fez um aborto e procura um hospital e acaba morrendo ela seria uma pecadora e nós sabemos que qualquer assassinato ou aborto inclusive é pecado mas nós não tratamos as pessoas dessa forma mas a partir deste escrito de Reinaldo Azevedo eu quero tomar com vocês algumas coisas a respeito de números porque durante muito tempo se falava que 200 mil mulheres morrem vítimas de aborto a cada ano em nosso país e aqui nós podemos fazer então algumas contas para ver como isto é mentiroso porque algo que foi defendido inclusive por autoridades desta nossa pátria em 2010 o censo do IBGE passou a investigar a ocorrência de óbitos de pessoas que haviam residido como moradoras no domicílio pesquisado entre agosto de 2009 e julho de 2010 foram contabilizadas 1 milhão e 34 mil 418 mortes sendo 591 mil 252 homens 57,2% 443 mil 166 mulheres 42,8% portanto 133,4 mortes de homens para cada grupo de 100 óbitos de mulheres quando se fala de 200 mil mulheres morrendo por causa de aborto feito sem assistência médica porque esse é o grande argumento quando se quer aprovar o aborto mas os números mostram a mentira de tais afirmações segundo o mapa da violência dos 44.932 homicídios havidos no país em 2010 4 mil 273 eram mulheres muito bem dados oficiais demonstram que as doenças circulatórias respondem por 27,9% das mortes do Brasil 123.643 mulheres em seguida vem o câncer com 13,7% no caso das mulheres 60 mil 713 adiante em 2009 morreram no trânsito 37.594 brasileiros dos quais 6.496 eram mulheres as doenças do aparelho respiratório matam 9,3% dos brasileiros 41.214 mulheres as infecciosas e parasitárias levam outros 4,7% 20.828 mulheres a lista seria muito longa agora este muito inteligente Reinaldo Azevedo diz assim eu convido a um exercício aritmético elementar pegamos aquele grupo de 443.166 óbitos de mulheres tiramos as que foram assassinadas ou tiveram doenças circulatórias câncer acidente de trânsito doenças do aparelho respiratório infecções e olha que tem muitas outras causas chega-se então a um número de 185.999 já começou a faltar mulher para alguém ter a ousadia a falta de vergonha de dizer que morrem 200 mil mulheres por aborto em nosso país para que pudessem morrer 200 mil mulheres vítimas de abortos de risco porque acham que tem que se legalizar o aborto para que não haja esse risco é uma mentira é forçoso reconhecer então que estas mortes teriam se dado na chamada idade reprodutiva entre 15 e 49 anos é mesmo ocorre que segundo o IBGE 43,9% dos óbitos são de idosos 3,4% de crianças com menos de um ano então vejam que número fabuloso total de mortes de mulheres 443.166 idosas mortas 194.549 meninas mortas com menos de um ano 15.067 sobra 233.550 dessas segundo esses dados que espalharam por aí delirantes 200 mil teriam morrido em decorrência do aborto e necessariamente na faixa dos 15 aos 49 anos estes números foram desmoronizados desmoronizados a pessoa quando fala dessa forma numa novela que essa é uma das grandes causas de mortes de mulheres está fazendo uma apelação e depois ainda acrescenta um desrespeito religioso o número de mortes maternas no Brasil está abaixo de 2 mil por ano diz o articulista estou me referindo a morte de mulheres em decorrência de gravidez o aborto segundo o data SUS corresponde a 5% dessas mulheres ocorre que este número inclui tanto o aborto espontâneo como o provocado assim o aborto não é a principal causa de morte de mulheres o aborto não é nem mesmo a principal causa de morte materna que coisa impressionante e se usa na televisão uma espécie de propaganda a favor do aborto assistido ilegalizado e dizendo que essa é uma das causas maiores de mortes de mulheres o tal médico que apareceu e usou um argumento dizendo que não atendia porque aquela mulher como fosse demonizada é uma caricatura quando se pretende demonizar o discurso religioso existem médicos aspencas que não tem fé como tem muitos com a fé e fé cristã e muitas vezes católica e muitos se recusam mesmo sendo agnósticos mesmo sendo ateus se recusam a praticar o aborto mesmo nos casos em que lhes é legalmente permitido existe um código de ética médica que assegura o direito de alegar objeção de consciência e eu tenho dito a parlamentares que é importante que exista uma lei mais ampla de objeção de consciência quando se reconhece que uma norma como a norma técnica que existe em nosso país mas ela é contra a vida ela é iníqua nesse caso vamos pensar que não estivéssemos num ambiente de pessoas de fé o médico vai ter que dizer eu não faço isso por questão da minha consciência se tivesse esse direito assegurado e conferido pelo poder público o Estado teria que prover os meios mas obrigar o médico a fazer um procedimento que viola a sua consciência seria um absurdo mas existe hoje no Brasil uma pressão nesse sentido de que o médico seria obrigado mesmo quando a sua consciência não lhe permite que nós saibamos nem mesmo os cubanos médicos ou outros importados poderão se encarregar da tarefa a novela entrou de forma grosseira nessa questão e aí ao lado de outras coisas que correm pela televisão num programa a respeito de família parece que estavam ensinando que só uma família onde existe pai e mãe é uma família chata o programa discutia a descriminalização das drogas na base de quatro pessoas a favor e um contra certamente para quem acompanha a situação das drogas isso não é a verdade a militância pró-aborto não queira tomar de assalto pensando que todos os argumentos estão em suas mãos aqui eu parto de um artigo que não é um artigo religioso é um artigo laico com base em números mas que mostra como existe falsificação engano nesse argumento a respeito do aborto a igreja católica e certamente muitas outras igrejas continuarão a lutar em favor da vida temos a certeza de que pessoas também de outros grupos religiosos de outras convicções farão isso junto conosco porque da mesma maneira que outros grupos se sentem no direito de lutar pelas suas convicções nós também vamos fazê-lo como cidadãos e cidadãs para defender o valor maior que é o da vida permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós estamos vivendo um tempo que já nos prepara proximamente para os grandes acontecimentos do sírio de Nazaré tivemos a alegria no domingo passado de fazer aquele encontro com os animadores das peregrinações do sírio foi lá no hangar centro de convenções em torno de 1500 pessoas compareceram àquele encontro a diretoria de evangelização do sírio de Nazaré assim como todos os outros membros da diretoria do sírio estavam ali presentes e muito contentes os padres barnavitas presentes também muito satisfeitos e toda a arquidiocese de Belém ali representada eu tive a alegria de explicar várias coisas a respeito do sírio e todos viram como também os jornais deram notícia do que aconteceu na segunda-feira quando na Basílica de Nazaré junto com Dom Vicente e vários sacerdotes celebramos a Santa Missa na qual houve o mandato missionário de todas aquelas pessoas que vão percorrer as cidades de nossa arquidiocese nesses grupos da peregrinação do sírio com aquele livrinho com os 15 encontros com as imagens de Nossa Senhora de Nazaré sobretudo com o texto da Palavra de Deus e cada paróquia vai procurar esse kit com as coisas necessárias a fim de que os grupos de peregrinação se movimentem em seu território paroquial é um período privilegiado de missão e de evangelização em nossa arquidiocese de Belém foi muito bonito ver aquele mundo de gente com as imagens de Nossa Senhora de Nazaré que tive a alegria de abençoar e depois essas imagens são um símbolo externo um visual daquilo que nós queremos viver todas essas atividades entram dentro de um projeto que a nossa arquidiocese tem que se chama projeto igreja de Belém em missão nós temos a certeza de que quanto mais arregimentarmos pessoas com esse espírito missionário e o desejo da igreja é que cada católico seja de verdade discípulo e missionário quanto mais nós pudermos fazer isso mais contribuiremos para que a boa nova do evangelho chegue a tantas e tantas pessoas e como estamos neste ambiente que nos volta para o sírio vocês percebem que já começam a chegar algumas perguntas que dizem respeito ao sírio de Nazaré Cleidiane Quaresma do bairro Jurunas como o senhor chegou ao tema do sírio deste ano e gostaria que explicasse o tema Cleidiane o tema do sírio é rezado meditado aprofundado com bastante antecedência a arquidiocese de Belém fez uma escolha de preparar-se para o 17º congresso eucarístico nacional para os 400 anos da cidade de Belém do início da evangelização da Amazônia e fazer uma série de peregrinações de sírio com os temas do catecismo da igreja católica e nós fomos pouco a pouco visitando cada uma das sessões dos capítulos das partes do catecismo da igreja católica chegamos a um ponto fundamental que é o da oração que toma conta do sírio deste ano de 2013 e também do ano de 2014 o assunto da oração voltará com outro enfoque neste ano de 2013 como nós fazemos sírio de Nazaré sírio de Nossa Senhora de Nazaré e o tema tem sempre uma ligação mariana nós fomos ao início dos atos dos apóstolos no capítulo primeiro onde está escrito que os discípulos de Jesus perseveravam na oração unidos a Maria Mãe de Jesus queremos aprender o que é a oração queremos perseverar na oração então aprendizado da oração segundo perseverança na oração terceiro deixar-nos conduzir por aquela que é mestra do contato com Deus que é Nossa Senhora a Virgem de Nazaré foi assim que cheguei Cleidiane a reflexão a respeito do tema do sírio de Nazaré deste ano de 2013 e você verá que no correr dos 15 encontros que estão no livro das peregrinações fazemos de verdade uma escola de oração aprendendo a rezar mais aprendendo a rezar melhor aprendendo a rezar junto com os outros a rezar pessoalmente e daí por diante toda essa riqueza que é a vida de oração da igreja assim cheguei ao tema do sírio deste ano e você veja Cleidiane o que acontece desde o mês de maio quando nós lançamos o cartaz do sírio por todos os lados quando alguém passa ali perto da basílica tem aquele relógio aquelas coisas dos dias que faltam para o sírio e o tempo todo passa o tema do sírio a igreja em oração unida a Maria mãe de Jesus água mole em pedra dura tanto bate até que fura vai marcando vai marcando vai entrando no coração das pessoas eu tenho a certeza de que os frutos serão muito grandes no sírio deste ano de 2013 Joyce Aguiar da paróquia de Nazaré como devemos nos preparar para o sírio de Nazaré Joyce na segunda feira na basílica de Nazaré eu disse ao povo que nós estávamos inaugurando uma estação missionária uma estação de evangelização a partir do final deste mês de agosto até o final de outubro então nós temos setembro e outubro os dois meses inteiros nos quais já é costume nosso graças a Deus nós respiramos sírio de Nazaré nas proximidades do sírio mais uma vez diremos feliz sírio bom sírio para você mais uma vez nós voltaremos os nossos olhos para a nossa senhora deixando que ela nos conduza como mãe para olhar para Jesus o seu filho como nos preparar para o sírio de Nazaré retomo a sua pergunta uma boa indicação é a participação nas peregrinações são 15 encontros quando chega o sírio as pessoas do Brasil inteiro ficam sabendo a nosso respeito muitas delas olham as matérias de televisão apenas preocupados com a corda um símbolo tão bonito tão significativo que nós usamos mas se esquecem que nós temos um antes e um depois do sírio o antes do sírio é que tanta gente trabalha por ele durante o ano inteiro o antes do sírio é fazermos as peregrinações o antes do sírio são ano passado eram cerca de 200 sírios que foram feitos nas repartições nas escolas nas universidades em tantos lugares antes do sírio é preparar para que nós acolhamos as nossas famílias as pessoas que vêm de longe os paraenses que moram entre os lugares e que querem acorrem a Belém durante esse período do sírio preparar-se para o sírio com uma boa confissão com a participação na vida da igreja preparar-se para o sírio envolvendo Joyce outras pessoas para dele participarem fazendo-as de verdade membros dessa nossa família que é a família da fé terceira pergunta é de Júlio César Pereira do Marizal o senhor pode nos dizer quem são os bispos pregadores do sírio deste ano Júlio César no livro das peregrinações já consta a lista completa e eu lembro aqui alguns nomes de bispos que estarão conosco o senhor Núcio apostólico no Brasil Dom Giovanni Daniello estará aqui nos três primeiros dias começando na sexta-feira no sábado e no domingo ele celebrará a santa missa em Ananindeua na noite da sexta-feira prévia ao sírio depois no sábado celebrará vai acompanhar a Romaria fluvial depois ele celebrará a santa missa ali na frente do colégio gentil Bendencú no domingo do sírio de manhã eu celebrarei a santa missa das cinco horas na praça da catedral Dom Teodoro celebrará a santa missa à chegada do sírio no can e o núcio apostólico celebrará a terceira missa na basílica de Nazaré às dezoito horas no dia próprio do sírio quando começa então a quinzena durante o sírio nós teremos além dos bispos da casa Dom Vicente Dom Teodoro e eu teremos bispos da nossa região que virão teremos a presença de Dom Carlos Vercelete que é bispo de Castanhal e foi auxiliar de Belém teremos por dois dias a presença do arcibispo do Rio de Janeiro Dom Orani que foi também arcibispo de Belém teremos Dom Alano Maria Pena que virá três dias para ficar conosco teremos a presença do cardeal emérico de Salvador Dom Geraldo Magela Aguinello teremos a presença do arcibispo de Goiânia Dom Washington Cruz virá celebrar conosco Dom Mário Sivieri bispo de Propriá no Sergipe estará conosco por alguns dias Dom Cláudio Umes arcibispo emérito de São Paulo e emérito prefeito da congregação para o clero e presidente da comissão episcopal para a Amazônia então esses são alguns dos nomes e oportunamente eu passarei todos os outros nomes para vocês ah desculpem só porque não tenho aqui no momento a lista mas a missa no dia da Romaria da Juventude será presidida por Dom José Luiz Ascona bispo do Marajó que virá para falar para a juventude naquele dia daí por diante a lista já está disponível Júlio César no livrinho das peregrinações mas nós queremos que todos tomem conhecimento e pouco a pouco eu vou avisando e explicando estas presenças preciosas e importantes para todos nós durante o Círio de Nazaré preparemos-nos e vivamos bem este tempo de graça este tempo especial que nos aponta para o Círio de Nazaré de 2013 abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém